Oi, gente! A Bíblia fala sobre o fenômeno que acontecerá na Terra Não, não é a Terra Que já iremos curar Acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Será que você está tentando escutar o seu planeta? Acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Acontecerá quando os estiverem desapercebidos É a santidade que você está tentando escutar o seu planeta Você está tentando escutar o seu planeta Acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos A fortaleza na Terra As águias não vão parar de dar O grande Senhor, meu Deus me amou desceu Uma vez que desapareceu Muitos vão me ver, tem só até pensar O que foi? Será que o sonho desculparou? Só então depois é que vão perceber Foi o atrapalamento do Senhor O corpo subiu, a igreja subiu Ao encontro de Deus Foi um fenômeno que aconteceu Se me encerrar, meu Deus me amou desceu 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 Eu não vou perceber, meu Deus me amou desceu Se me encerrar, meu Deus me amou desceu Se me encerrar, meu Deus me amou desceu Se me encerrar, meu Deus me amou desceu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL